Hello, hello, seus lindos! Ó, já começou ganhando aqui, me conquistando, obrigada, Elie, falou completo meu bordama... Mentira, eu tenho mais de fala no canal da Nara que não tá... Seus lindos, estou aqui com esses dois lindos, meu best friend forever e meu nenê. Aí, vamos jogar quem me conhece melhor. Quem dos dois vai acertar mais sobre mim? Vou fazer um quiz, várias perguntas aqui pra eles adivinharem. A menina já tá meio... pessimista. Ah, mas eu também tô super confiante da pessoa. Quem vocês acham que vai ganhar? Já comenta aí embaixo e vai respondendo o quiz aí juntinho com eles. Foi aí, Team BFF. É, hashtag Team Nenê, hashtag Team BFF. Valendo! Tchan, 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 tchan! Vamos fazer o seguinte? Quem perder vai pagar uma prenda, que vai pagar um negócio, um Mikasso, que eu vou escolher na hora. Primeira pergunta, o que eu não como de jeito nenhum? Ó, tem duas coisas que eu não como de jeito nenhum. Hum, ai, nossa, tá dentro de mim. Eu sei, ó. Eu sei, eu sei, mas... Duas, pode ser uma das duas. Vai dar A, B e C? Eu não acho. Não, essa não tem que dar, essa não tem que dar, essa não tem que dar. Ah, eu sei, eu sei. Não, 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 não tem que dar. Faz que eu não como de jeito nenhum. Ó, pode ser, qualquer uma das duas coisas que estão na minha cabeça valem. Eu sei, eu sei, lógico. Vai. Pode ser uma das duas, vai. 1, 2, 3 e... Nossa, vocês falaram o mesmo! E não é isso! Olha o que? Não é! Apesar de que você comeu ketchup também. Não, não é, gente. Ai, não. Com algum mal. Não, mas eu sei que você sempre fala mais de ketchup do que de shimeji. Nossa, claro que não, gente. Aí já é japonês. O Pedro pede shimeji. Eu não... Não, eu odeio shimeji. Só que eu pensei, vai ser muito óbvio se eu falar shimeji. Olha, podia ser ou shimeji, né, shimeji, cogumelo e feijão, gente. Nossa, feijão, é verdade. Eu não como de jeito nenhum feijão. E ketchup também não. Tá, mas é tipo assim, até vai, não é que tipo... Meu Deus! Nossa, mas é de gaminho. Zero, zero, zero. Segunda pergunta. Quantas tatuagens eu tenho? Nossa. Letra A, 10. Letra B, 17. Ah, mas eu tenho tudo isso aí. Letra C, 12. Agora deixa eu pensar. Ué. Tempo. Já, já coloquei. Errado. 17. 17? Não, você tirou. É que ela sabe que ela faz. Você tá contando as palavras, né? Todo dia, né? Todo dia, né? Ela tatuou uma vírgula. É. Bom, tu ninguém fica sabendo. Não, não, não. Isso aqui não conta como 4. Ó, uma. Ah, tá. 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 10, tatuagem da Maya. 11, 12 no pé. 11. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí, que agora eu perdi. 12. É, 12. Ah, é verdade. É, 13 com o cacto. Nossa. Nossa. 14, 15, 16, 17. Chupa. Mano, 17 é só artes. Nossa, eu ia falar tipo 3. É, porque são pequenas. Eu falei, será que a sua pressão tá certo? Ela colocou. Sabia que vocês nunca iam acertar essa. Caralho. Ela achou que foi no aniversário. Vou tatuar um bolinho. Ela viu uma estrela pra tatuar. É que também são tipo, ó, do cacto é muito aqui atrás. Ah, enfim, são pequenos. Ó, eu esqueci. Não, mas também não quero ser. Não, amor, é muita tatuagem. Nossa, gente. Eu tenho menos. Eu sou louqueira. Minha melhor amiga é rouqueira. Terceira pergunta. Qual a minha altura exata? Ah, esqueci. Você tem que fazer questão de falar. Gente, em foto eu sei que eu posso. Nossa, a Cris fala isso em dias. Sempre, ela sempre fala isso. Não é. Vai virar. Vira, vira. Acho que ia ser da Cris. Quem ia ser da Cris? Parabéns! Aê, que parabéns. 1,58, gente. Não, não, não. Nossa, não. Nossa, não. Você não presta atenção. A gente foi na Nutricionista semana passada. Ah, mas eu fiquei olhando ela medindo você. Eu olhei o seu. Quanto é o mesmo? 1,8. 1,8. 1,8. 1,8. 1,8. Quarta pergunta. Qual o nome da primeira peça de teatro que eu participei? Que você participou? Letra A. Calma, calma. Eu acho que eu sei aquela lá. Nossa. Meu Deus. Que nenê bravo que tá perdendo. Ó, letra A. Caçador de pipas. Letra B. Era uma vez. Letra C. Perdoa-me por me traires. Eu ia falar C também. Ai, droga. É? Perdoa-me por me traires. Acertaram. Quinta pergunta. Pra onde foi minha primeira viagem internacional? Letra A. Nova York. Letra B. Boston. Letra C. Orlando. Orlando Disney. Nossa. Eu ia acertar. Eu falei, bosta. Ó. Bebê. Não, amiga. Não é. Dizem. Não foi. Não foi a primeira. Ela não foi a primeira. Essa aí ficou 5 anos. Qual tá a primeira? Orlando. Nossa. Criança rica, né? Criança rica, né? Criança rica, né? Criança rica, né? Nossa, é com dois séculos. Com dois séculos. Eu nunca fui até hoje. Essa foi a segunda. Essa foi pra bosta quando minha prima nasceu. Não sei. Eu vou checar isso aqui. Eu também tinha dúvida. Ela colocou aqui pra mim, ó. Não vou ter. Eu também achei que seria bosta. Não sabia? Qual o número de sapato eu uso? Nossa, eu comprei essa semana. Ponto para Renê! Borenê! Ele comprou o sapato pra um 3 meses. Finalmente ele vai comprar o sapato. Porque ele sempre fala, Nenna, quanto você calça mesmo? Quanto você calça mesmo? Esse pezão gigante. Esse pezão. Para o meu tamanho de pessoa. Tá. Com quantos anos eu coloquei silicone? Acertaram! 18 mil! Olha, muito bom. Parabéns, né? Conseguimos empatado, né? 3x3. 3x3? Isso aí. Agora, próxima. Qual o meu primeiro vídeo no canal? Ah, eu tava. Primeiro vídeo que eu gravei pro meu canal. Letra A. Letra A. O que tem no meu celular? Letra B. Qual é o corte do meu cabelo? Letra C. Segredo das minhas unhas. Então, essa que você falou na verdade. O que tem no meu celular? Letra B. Qual é o corte do meu cabelo? Letra C. 3x3. Segredo das minhas unhas. Mas esse tudo foi um dos primeiros. O que o Pedro falou também. Escuta fatos. Foram tudo um dos primeiros. Melinhas Estrevanhas. Deixa eu ver. Letra B. Qual é o corte do meu cabelo? Ah, Fê. Qual é o corte do meu cabelo? Enfim, foi quando eu vou mostrar como que era o meu cabelo no salão. Vem, passa a frente. Vem. Vem. 4x3? 4x3. Próxima e última. Vamos ver se vai empatar ou se temos um vencedor que seria o René. Com quantos anos eu entrei na faculdade? Os dois acertaram. Eu tenho que ter mais uma. Eu ganhei. Não, tem que ter mais uma. Não, tem que ter mais uma. A sua chance era ganhar sozinha. Mas aí tem 4. Ah, não. Tem que ter mais uma. Olha lá, Nenê. O Kate ganhou. Quem que ganhou? O Nenê ganhou. Ele comprou sapato essa semana. Ele nunca comprou sapato pra ela. Vai. Você não quis comprar um sapato. Que sapato que eu vou te dar, Natália? Eu comprei um mostrar pra você. Ela tem 300 mil sapatos usando. O que eu posso dar pra ela? Eu dei um all-star que ela não tinha. Olha, que teve gente. Vou te dar um amarelo. Eu não quis ganhar um novo. Ai, gente. Quem que ganhou, Nenê? Vai mais uma. Qual que é a prenda? Vai mais uma. Última. A última. Beleza. A última. Final de campeonato. Eu era a última. A última. Eu vou falar que não valeu. Não comprei sapato. O meu Deus saiu. Ele já tá tipo o vencedor. É isso. Mas olha, vou dizer aqui. Vou puxar o saco bem clichê. Mas os dois mereciam ganhar. Porque vocês conhecem muito sobre mim. Cada um conhece de um jeito. Numa perspectiva. Num sentimento. Mas quem ganhou? O melhor amigo. Houve muito mais. Acho que... Você já passou por muitas poucas e boas. Mas quem ganhou? Mas quem ganhou? Quem? Quem? Quem ganhou? O meu nenê. O meu nenêzão. Tch tch tch. Você quer confete? A gente não acha que tem confete. Joga confete aqui na tela pro prenda. Agora eu quero saber a prenda do Eric. Ah não. Ah não, gente. Não vou fazer prenda. Eu acho que a gente tá me... Ah não, não, na. Não, ó. Natália, é sério. Eles são muito maléficos esses dois. Gente, vou embora. Beijo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Não. Volta aqui. Meu desafio é você dançar um brega funk no seu stories agora. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Não, não. É aqui. É prenda no canal. Não, não. Não, não. No seu canal eu danço. Não, agora no meu canal no stories jamais eu dançaria. Eu odeio o brega funk. Eu odeio o funk. Eu odeio o brega. Eu odeio tudo, eu odeio. Eu odeio a funk. Eu odeio a funk. Eu bolo a bunda loucamente que ele dá pra papar. Caralho. Pera aí. Pra você fazer isso na internet. O que precisa da minha vida. Tipo, eu e você contando. É a coisa mais horrível do vídeo. Aquele vídeo eu vou denunciar. Vai. Tarendo. Tai, faz dois movimentos pra eu ver. É isso? Vai, o que eu tenho que fazer? Chega, chega, chega Bitch Bitch Olha o que eu faço comigo na cara Vai, Pei, deve falar também Eu não, eu ganhei Sei lá, até a gente Nem você sabe Então é isso, seus lindos Espero que vocês tenham se divertido aí Apostado em quem vocês apostaram Acertaram ou erraram Enfim, obrigado a vocês maravilhosos homens da minha vida Que lindos Obrigada por estarem aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo Se inscrevam Tchau